Começamos a edição de hoje do Jornal do Meio Dia falando sobre a pandemia e os desdobramentos dela na região metropolitana. É que depois de quase um mês de quarentena obrigatória consecutiva, a maioria das atividades econômicas retorna à normalidade. E agora a responsabilidade de todos aumenta em relação à biossegurança. Sentar em uma lanchonete, tomar um café, um suco, rotinas que não aconteciam há um bom tempo. Vale a pena ter essa sensação de volta à normalidade, mas com cuidados redobrados. As pessoas acham que por ser liberado o comércio, eles acham que a gente está livre do Covid, pelo contrário, onde a gente tem que se policiar mais, porque está muito mais perigoso e agora, porque afrouxou o comércio, então quer dizer, o perigo está maior ainda. A proprietária do restaurante sabe que o retorno não é tão simples. Cada dia é uma expectativa diferente. Muito preparo e a torcida que as coisas voltem ao novo normal. O cardápio nós demos assim, diminuímos as quantidades, mas o mesmo padrão. E o funcionário nós fizemos um jeitinho, vem um dia, outro vem outro, nós reduzimos, estamos trabalhando com 50%. Por enquanto, o novo normal em Cuiabá está cercado de muito medo e incertezas, inclusive por parte dos comerciantes. Eles aguardam a definição de um horário de funcionamento por parte da Prefeitura e a publicação de um novo decreto. O que a maioria já sabe é que esse novo normal depende da responsabilidade de cada um, até porque a pandemia continua e com altos índices de contaminação. Muitos empresários ainda não sabem como ficam as atividades a partir de agora e aguardam as medidas da Prefeitura para se planejar. E realmente está todo mundo perdido do horário, até agora ninguém decidiu se vai abrir no horário certo, se vai fechar no horário certo. Porque até o pessoal reagir com o horário novo, até o corpo acostumar, o organismo acostumar, vai demorar. O superintendente da Câmara de Dirigentes Logistas destaca que a retomada envolve mais responsabilidades e cuidados de todos para o comércio não voltar à estaca zero. E vale até denunciar que não cumprir com as medidas de biossegurança. Não adianta 10 cumprir a sua parte, 2, 3 não cumprir a sua parte. É de suma importância que todos os dias nos esforçamos, olhando a nossa estrutura, levando orientação para os colaboradores, sendo rígidos na questão do atendimento, evitando qualquer tipo de aglomeração, cumprindo de forma rígida as medidas, seja na cobrança pelo uso da máscara, seja na adequação, utilizando o álcool em gel para higienizar as mãos, mas acima de tudo, evitar aglomerações. Obrigado. Obrigado.